Oi gente, passando aqui para agradecer as milhares de mensagens que eu venho recebendo desde ontem pelas condolências, pelos pêsames que eu venho recebendo desde ontem. Eu não tenho como falar, não tenho como expressar a minha gratidão a vocês porque graças ao meu bom Deus, graças à minha família e graças aos amigos, eu estou aqui de pé. Eu já falei ontem, o velório do meu filho, já falei hoje de novo e eu vou falar milhões de vezes se for necessário. A morte do meu filho, ela não vai passar em branco. Eu tenho certeza que Deus me deu uma missão e que eu irei cumprir essa missão. É de tentar abrir os olhos, abrir os olhos dos pais, do pai, da mãe, que a vida é muito mais do que uma curtida na rede social. É muito mais do que uma postagem com visualizações. A humanidade, ela está doente. Ela está totalmente doente. A depressão, infelizmente, agora eu estou sentindo na pele porque a gente acha que isso acontece na casa do vizinho. E infelizmente aconteceu na minha casa. E infelizmente eu não estava perto para poder tentar fazer algo. Eu estou fazendo esse vídeo para você, pai, para você, mãe, para você, jovem, para você, adulto, que nunca é tarde para procurar apoio, nunca é tarde para procurar ajuda. Você, pai, você, mãe, faça questão de estar perto dos seus filhos o máximo que puder. Faça questão de deixar claro para eles que vocês não são só pai e mãe. E sim que vocês são os melhores amigos. O amigo que dá a vida por eles. Para que o jovem possa entender que conversar com o pai ou conversar com a mãe não é ter a certeza de que será castigado, que será punido, e sim ouvido. A gente precisa cuidar da nossa juventude. As pessoas precisam de mais amor. As pessoas precisam de mais empatia. As pessoas precisam de mais respeito. Amor ao próximo. E principalmente, Deus no coração. Eu não quero aqui culpar A ou B pelo que aconteceu, porque não vai trazer meu filho de volta. O que eu quero é, a partir de hoje, eu tentar fazer com que outros jovens não façam o que ele fez e para que outras famílias não passem pelo que a gente está passando. E a partir de hoje, 4 de agosto, começa a minha luta. E eu conto com vocês. Eu conto com a imprensa, eu conto com os amigos, eu conto com quem quiser, quem quiser se engajar nessa luta, que não será minha, será de todos nós. Essa bandeira será levantada e pode ter certeza, pode ter certeza que ela será muito bem representada.